Chama aí! Quero ver a galera cantar isso aqui comigo assim, ó! Você pra mim foi o sol E uma noite sem fim E acendeu o que sou E renasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem Que eu nasci só pra ser Sua parceira, seu bem E só morrer de prazer Sua casa vem marcada em cartas e tarotas Meu amor, esse amor de cartas e tarotas Estava assim Você me deu atenção E tomou conta de mim Isso minha intenção É prosseguir sempre assim Sem você deu tesão Eu sei o que me deu você Agora preste atenção Quero casar com você Quem sabe que não tem? Vai! O prato do acaso vem marcada em cartas e tarotas Vocês! Vocês! Meu amor, esse amor de cartas e tarotas sobre a mesa Tava assim Devinho gravações Devinho gravações Empurrando qualidade Você me deu atenção Então não conta de mim Por isso minha intenção É prosseguir sempre assim Sem você deu tesão Não sei o que eu vou ser Agora preste atenção Agora preste atenção Quero casar com você Quero casar com você Do acaso bem marcada em cartas e tarotas Meu amor, esse amor de cartas e tarotas Meu amor, nosso amor estava escrito na letra Estava assim Chama! Seu narcisista, seu covarde! Senta aqui Senta aqui Eu quero conversar com toda a sua racionalidade Quem sabe que anda? Primeira que me cai Então quer dizer que você era infeliz no nosso relacionamento Segunda que cê é quando me deixa e sai Então se administrava três, quatro ao mesmo tempo Agora eu quero falar com seu eu Gritava comigo Gritava te amo Falava de filho Grilhava o oito E amava sentindo Que a gente era um casal bonito É sério Não sei se eu termino Seu interno Seu louco Já que eu não sei dizer a de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Seu narcisista, seu covarde Tô terminando com todas as suas partes Aqui me trai Aqui é solteira Que cê não foi homem de verdade Canta, machão! Já que eu não sei quem cê é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Seu narcisista, seu covarde Tô terminando com todas as suas partes Aqui me trai Aqui cê não foi homem de verdade E é dancinha! Tevinho Gravações Tevinho Gravações Empurrando qualidade Bebeidade Tô com quem cê é de verdade Seu amigo Tava, tia, falava de filho Bilhava o olho Me amava, sentia Que a gente era um casal bonito É sério Não sei se eu termino Ou se eu te pego, seu louco Já que eu não sei quem ser é de verdade Já que todo dia ser uma pessoa Seu narcisista, seu covarde Tô terminando com todas as suas partes Aqui me traia que é solteira Que você não foi homem de verdade Já que eu não sei quem ser é de verdade Já que todo dia ser uma pessoa Já que você tem várias personalidades Seu narcisista, seu covarde Tô terminando com todas as suas partes Aqui me traia que é solteira Que você não foi homem de verdade De verdade Chama minha barra Eita, bora beber eu vou Chama De nada de harem Eu só quero o meu bem Pra ser feliz em mais ninguém Quando eu fico só Sem o meu xodó Eu sofro se ela não vem Eu fico perturbado Eu bebo, choro, apaixonado Quando do meu lado não tem ela O que adianta o dia Festa, barra, todo dia Minha felicidade Quem sabe que ela vai Ela é meu amor Conquistou, me dominou de vez Apaixonado eu vou Quero ir pra fazer de novo Tudo que a gente já fez Outra vez Eu sou um homem de uma mulher só Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Não consigo ser feliz sem meu xodó Eu sou um homem de uma mulher só Eu só quero ser feliz com meu xodó Devinho Gravações, Devinho Gravações, empurrando qualidade. Quando do meu lado não tem o quê? O que adianta o dia, festa, barra, todo dia Minha felicidade é ela agora Ela é meu amor Me dominou, me dominou de vez Apaixonada eu tô Querendo fazer de novo tudo que a gente já fez outra vez Eu sou um homem de uma agulha só Eu sou um homem de uma agulha só Eu só quero ser feliz com o meu jota Eu sou um homem de uma agulha só Eu só quero ser feliz Chama, ergue lá minhas teclas Chama Raquel Ivano pra falar de amor Peppa Bass É mais um, menino Não vai embora, não me deixa aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver Vai embora, não me deixa aqui Quem sabe canta, vai! Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei viver De joelho, fico aos teus pés Mas não para, amor, eu te peço Eu te imploro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo Vai, 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 vai Gravações. Teivinho, gravações. Empurrando qualidade. Boca na minha bateria! Vai embora, não me deixa aqui. Vou suportar ver você partir. Te juro, pois não saberei viver. Vai embora, não me deixa aqui. O que vai ser de mim sem ter você? Vou suportar ver você partir. Quem sabe canta, vai! De joelho fico aos teus pés. Mas não vá, amor, te peço. Eu imploro, não me deixe só. A docinha, a docinha, vai lá atrás, lá atrás, lá atrás. A galera do camarote, fica comigo. Todo mundo lá, docinha, lá atrás, vai! Quero ouvir vocês cantar comigo! Fica comigo Desfaz as malas E juro que não vai fazer isso comigo! Agora é Raquel e manda pra falar de amor! Agora é Raquel e manda pra falar de amor! E essa tá na boca da galera! É Raquel e manda pra falar de amor! 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 Se não quer nada sério! Se não quer nada sério, eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua! Não tem meio tempo! Dou as Dolls Não tem meio tempo para falar de amor! GraquelS Gravações e vinho gravações Empurrando qualidade Faça uma cantinha, socorro! Ô vida, teu cheiro ainda tá na minha camisa Olha a mão pra você, ó! E por mais que eu queira, você não é minha ainda Se eu devolvera, o que não falta é marranjo na fila Tô sendo pra gente não vingar Mas é a mesma coisa do lado de cá Se não levar a gente a sério, alguém vai levar Decide logo aí que quando o ar não serve nem taxa Se você não quiser, nada sério Eu espero que não se arrependa de me devolver pra rua Não tem meio tempo, eu não sou bagunça Vou amar pra porra, ó! Chama! Se não tem você! E a vida é rada E a vida é rada Eu posso fazer o que quero Eu posso dizer o que penso Não tem ninguém que vá de mim Não vai ser você Já passei na sua vida Raquel, os teclados de banda E minha vida esqueci Quem quiser que fale de mim Tô nem aí 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 E pra ele só tenho a dizer Tô nem aí Eu saio com quem me der vontade A liberdade tá aí, tá aí E vinho grava sóis E vinho grava sóis Empurrando qualidade Já passei na sua vida E minha vida esqueci Quem quiser que fale de mim Tô nem aí, tô nem aí E pra ele só tenho a dizer Deixa de cantar, vai! Se quiser fumar você Nessa ira eu saio Com quem me der vontade E a liberdade tá aí, tá aí Não devo nada a ninguém Não devo nada a ninguém Não devo nada a ninguém Só Deus! Não devo nada a ninguém Não devo nada a ninguém Por que você quis fazer amor comigo? Você era só por solidão Por que você se entregou na hora do desejo Mas não deu seu coração Eu fiquei assim, tão fora de mim Tô sem rumo Lobo de paixão, fora da razão Eu assumo Quem sabe que não é? Ah, esquecer seu sabor Já tentei outro amor Mas ninguém me toca igual a você Tá doendo a saudade Não consigo esconder E já não respiro mais sem você Devinho gravações Devinho gravações Empurrando qualidade Estou pesando no meu sentimento Fez uma tatuagem no meu pensamento E aí? Que você não liga e diz que está carinho Mas a luz sozinha todo lembra a gente No meu coração vai te esperar Até o dia que você voltar Por que? Não volta pra mim Por que? Não vem de novo pra mim Por que? Não volta pra mim Por que? Não vem de novo pra mim Tem mais uma Canta aí Raquel dos templados A rainha da sofrência Eu tive o amor Amor tão bonito Daqueles que matam O sabor de saudade Meu ex-amor Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Tanta dor Tô bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Tô bonito demais Tô bonito demais Tô bonito demais Mas eu estou sozinho Tô bonito demais Fui rico de amor E hoje estou tão só Bevinho gravazóis Bevinho gravazóis Bevinho gravazóis Empurrando qualidade Eu tive o amor Amor tão bonito Daqueles que matam O sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Tanta dor Tô bonito demais Tanta dor Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Tô bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só E hoje estou tão só Bora bebê, gente! Não sei o que é que eu faço sem seu amor Não sei o que é que eu faço sem seu amor Não sei o que é que eu faço sem seu amor Não sei o que é que eu faço sem seu amor Não sei o que é que eu faço sem seu amor Não sei o que é que eu faço sem seu amor E hoje estou tão bom Enforrando qualidade Não sei o que é que eu faço sem seu amor Não sei o que eu faço sem seu amor Não sei o que é que eu faço sem seu amor Não sei o que eu faço sem seu amor Ai, amor Arroz! 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 Se eu não voltar pra casa eu não posso errar Aqui tão sozinho da desilusão A besteira que eu fiz foi deixar você Ao meu lado só resta a solidão Como fui magoar o meu grande amor Como fui desgastecer o amor que me deu Me mandar a te dotar É raro, é humano, foi eu quem errei Mas o perdão foi feito pra quem sabe dar Mas tenho certeza que não me eu requer O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo o que era meu Ao cruzar o portão sei que vou chorar Amor, que bom eu ver você, meu amor Amor, que bom eu sentir você perto de mim Amor, que bom eu ver você, meu amor Amor, que bom eu ver você, meu amor Matilda Ná, Matilda Ná, I love you Divaná, Matilda Ná, Divaná Divaná, Matilda Ná, Divaná Olha o nosso sofá Essa vai pra quem tá na sofrência A casa onde a gente morou Você já mudou tudo Mas ainda vem seu coração Me pedindo pra voltar Mas ainda vem a solidão E te lembrar E te lembrar E te lembra quando tu errada a sua decisão Que mudaram e que deu no seu coração Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem um ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave no seu coração original Sempre Solsa, apaixonado, vai ganhar essa aqui com Raquelzinha Solsa, apaixonado, vai ganhar essa aqui com Raquelzinha Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A mega China da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem um ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave no seu coração original Sempre vai ser eu Que tem a chave no seu coração original Lázaro do Sars Chora, meu Sars Lázaro do Sars Lázaro do Sars Lázaro do Sars Mas ainda vem seu coração Me pedindo pra voltar Mas ainda vem a solidão Que te lembra quando eu errada a sua decisão De mudar a Raquelzinha no seu coração Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A mega China da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem um ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave no seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu E aí Sempre vai ser eu E aí A mega China da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem um ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave no seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A mega China da virada que você perdeu Sempre vai ser eu A mega China da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Encontrou o que sonhei, dirá que eu sei É só esperar Venha de onde vier Chega e de onde chegar Encontra a citerela Que veja o mais forte e amor pra lhe dar Ciderela, Ciderela Menina, moça, coração, amor Ciderela, eu sou Ciderela E o seu príncipe encantado vai chegar Venha de onde vier Chega e de onde chegar Aquele amor que sonhei Venha de onde vier Chega e de onde chegar Encontra a citerela Que veja o mais puro É o tanque chego, galera, tem uma senha Ciderela, Ciderela Menina, moça, coração, amor Ciderela, eu sou Ciderela E sua príncipe encantado vai chegar Já chegou Música Música Música